Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia, 21 de fevereiro, um domingo. Gente, hoje é um dos dias que eu teria que ter anotado as coisas que eu vou falar. Porque na verdade o que me vem na cabeça é muita coisa. Mas eu procurarei ser breve e farei o possível para não esquecer de nada. Outro dia eu cheguei lá no Devan, lá no restaurante de Jaume, meu amigo Devan, amigo de longas dadas. E tinha um pessoal ouvindo uma música, uma sequência de música, só música porreta, que eu gosto. Música que eu ouvia na minha juventude, no tempo que as pessoas diziam que eu era inteligente. E eu era tão burro, mas tão burro que acreditava. Aí eu, boa Devan, só música pancada. Aí eu fui lá, eu não me contive, eu sou músico, cara. Aí eu fui lá elogiar o repertório das pessoas, quando ele me disse quem era, não é fulano de tal. Eu fui lá elogiar. Cheguei lá, o cara estava de máscara, aí pegava um copo de cerveja, bebia, subia a máscara. E eu, com a minha máscara, assim, pendurada no águas. Aí ele disse, aí eu, rapaz, parabéns pelo seu repertório. Tá aí, mexeu comigo, rapaz, e tal, muito bom. O cara olhou assim para mim e disse, cara que eu conheço, pessoa que eu conheço. Além de não ter agradecido os elogios pelo repertório, coisa que não tem nada a ver. Ele olhou assim para mim e disse, cadê a máscara? Aí eu disse, tá no óculos, tô todo errado. Mas não se preocupe que esse não é o meu único erro, não. Tenho vários. Isso aí. Isso aí, né? Ele poderia reclamar da minha máscara depois que dissesse, opa, obrigado. Questão de educação, um bichinho que talvez ele não conheça. Voltando para hoje. Errado. Quem estava não era eu. Eu retiro o que eu disse. Errado está. Estava ele e está quem fica no pega e bota de máscara. Gente, no início da pandemia, uma das inúmeras matérias polêmicas nossas foi com o engenheiro Anderson Fábio, uma subidade em segurança no trabalho, um expoente no que fala, que é a segurança do trabalho. E uma das coisas que ele disse, que causou até polêmica, algumas pessoas, rapaz, tá? Na época, estavam as campanhas de doação de máscara e as pessoas ficaram preocupadas com o que ele disse, porque a verdade preocupa. Quando ele disse que essas máscaras que a gente está usando na rua têm duração de duas horas. Ou no máximo, no máximo, duas e meia. exagerando três horas. Me diga, você sai para a rua com quatro máscaras para ficar trocando? Sai? Ou passa o dia inteiro com a mesma? Eu passo o dia inteiro com a mesma. Não vou mentir. Outra coisa. Duração máxima de duas horas se você não tocar nela. Porque para você tocar na sua máscara, você tem que, primeiro, lavar as mãos, passar álcool em gel e tudo mais, e pegar aquele negocinho e tal, não sei o quê. Tem toda uma técnica. Você faz isso. Você faz isso. É humanamente impossível. Você bota a sua máscara, pega no volante do seu carro. Vai no centro, pega na porta do seu local de trabalho. E a máscara, vez por outra, você fica ajeitando. A minha mesmo, toda hora eu fico. O que eu quero dizer com isso é que 90% ou mais das pessoas estão usando a máscara totalmente errada, ineficiente, inoperante, inútil e de graça. O uso de máscara, da maneira como nós estamos usando, está comprovadamente ineficiente. Agora, se você, álcool em gel, põe a sua máscara, belezinha, e não toca mais nela, parabéns. Você está nos 10%. Ontem, pela manhã, na despedida de um colega que fez parte da banda de música, da afinada banda de música, da PM, que está morrendo. Eu conversando com alguns integrantes, eles me disseram, daqui a quatro anos não tem mais banda. Não é em Floriano, não. A de Floriano tem 10, 15 anos que acabou. A de Picos também, a de Panaíba também. É a de Teresina, que se eu for puxar vídeos aqui, vocês vão ver vídeos com uma banda com 70 componentes. Hoje tem pouco, tem 30, aproximadamente. E daqui a quatro anos não tem mais ninguém. Certo? Outra noite, numa live com Rodrigo Santos, por sinal muito boa, recebi de alguns amigos e agradeço. Olha, olha o decreto, olha isso aqui. Conclusão. Tudo de ruim é a culpa do músico. Tudo de ruim é a culpa do músico. É o músico que vai para a noite, o coronavírus sai para passear, para curtir um sonzinho e transmite às pessoas. Quer ver como a culpa é do músico? Amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, como não vai ter músico ao vivo em lugar nenhum, aí todo mundo pode estar na rua à vontade, na fila dos bancos, está liberado. Quando for na sexta-feira, como o coronavírus gosta de música, fica em casa. Fica em casa. Meus amigos músicos, nós, eu me permito me sentir inserido nesse contexto. Nós estamos a ferrado. A turma que chega a poder, através do voto e não do talento, detesta a nossa classe. Agora, você que é músico, pode seu nariz na horizontal, quando estiver perto de uma pessoa dessa. não precisa empinar o nariz na horizontal. Pau, sou estrela. Também do bracinho abaixar, rapaz, me ajude, meu grupo, tal. Nariz na horizontal. E diga umas verdades. Tem muitas verdades. No início da pandemia, a gente fez muitas matérias de pessoas dizendo, ah, meu pai morreu de uma coisa e disseram que foi outra. Vocês lembram dessas matérias? Nunca mais eu fiz matéria desse tipo. Mas será que as reclamações acabaram? Porque eu nunca mais ouvi falar que alguém morreu de outra coisa, gente. Aí vão dizer, pô, temeixo e tal. Eu estou narrando fatos. Não estou manifestando a minha opinião, não. Estou narrando fatos. Para encerrar, eu vou lá em Brasília. Porque o vírus é universal. Ele é nacional, ele é internacional. O presidente da república, vou já dizer, é Bolsonaro. Eu não sou, eu não tenho político de estimação. Eu não tenho político de adoração, nem de satanização. Eu não idolato, nem satanizo político nenhum. Eu avalio os fatos. Mas o presidente Bolsonaro, no início da pandemia, alguns partidos políticos entraram com pedido no PSPF, que é o partido mais forte que tem no Brasil, para que ele mostrasse o exame dele. Ah, ele está aí andando no meio do povo, sem máscara, está transmitindo a doença. Aquela Janaína Pascoal pediu que ele fosse caçado, impeachment dele, que estava proliferando a doença. Aí, entraram no PSPF para ele mostrar o exame. É uma coisa íntima. Coisa que o seu Davi Uip não mostrou sequer a receita. E não teve nada, ninguém falou nada. Davi Uip é um infarcalista que era renomado até fazer esse papelão. Aí, o PSPF lá, não sei como foi, você vê que o presidente mostrou lá, o forçado, mostrou o exame, não tem Covid. Depois, ele pegou o Covid e disse, tomei hidroxicloroquina, estou curado. Aí, sabe o que ele disse? Ele está mentindo. Ele não teve Covid. Ele quer fazer propaganda da hidroxicloroquina. Aí, novamente, há confusão para... Quem é que está fazendo política com esse negócio? Quem é que está politizando esse problema? Por favor, não venha ninguém dizer que eu esteja subestimando o vírus. Ele está bem para pegar qualquer um de nós. Ele existe. Ele é fato. Ele é real. Agora, é fato também que estão tirando proveito dele. Não tem aquele borracheiro que fica feliz quando o carro fura o pneu? Pois é. Eu estou narrando o fato. Nós, músicos, estamos enferrados. Se depender de muitos. Gente, a maneira mais serena, mais branda que eu procurei para falar para vocês, porque vocês não merecem pancada na mesa. E a mesa não merece também. Mas tem hora que a mão fica coçando. Tem hora que a mão fica coçando. Dá uma compartilhada. Você que é músico, você que não é, você que concorda com o que eu estou falando. Dá uma compartilhada nesse vídeo, está bom? Dá seu like lá no YouTube. Se inscreve. No Facebook, no Facebook, nós passamos de 63 mil. Mas no YouTube, estamos chegando em 10. E no Instagram, já passamos de 10. devagarinho, a gente chega lá. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.